Fala galera, sou o Elivelto Alves, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito se inscreva, comenta, compartilha, deixa seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazer um vídeozinho para vocês aqui hoje rapidinho né, sobre um assunto que muita gente me pergunta, é começar a falar sobre carro, começar a falar sobre o golzinho quadrado, esse assunto já entra no meio da conversa, sempre tem alguém que me pergunta, e é em relação a questão da documentação, sempre me pergunto quanto que é ali o licenciamento do golzinho quadrado, IPVA, os valores da documentação do golzinho quadrado. Então primeiro ponto galera, esse carro que é o ano 91, certo? Eu não sei certinho, acho que para cada estado tem ali uma legislação sobre a questão do IPVA, eu sei que aqui para o Paraná, eu acho que, não sei se há mais de 15 ou 20 anos que o carro tiver, ele já não paga IPVA, certo? O meu carro é no 91, então ele já tem lá seus 28 anos de idade né, então ele é isento de IPVA, certo? Então toda a documentação que ele vem para mim aqui, eu não pago o IPVA dele, somente o licenciamento e a taxa do seguro, certo? Então realmente compensa muito, porque o ano passado eu havia pago nele, acho que foi cento e pouquinho. O carro anda perfeitamente, está bom, funcionando e eu pago cento e pouquinho de licenciamento no carro para poder rodar ele com a documentação em dia, sem me preocupar com nada. Então eu acho que vale muito a pena a questão do golzinho quadrado em relação a essa situação, um dos pontos fortes realmente de um carro antigo. Se você tiver um carro antigo ali que esteja funcionando perfeitamente, a documentação dele é a melhor coisa que tem, cara, cento e pouquinho você paga. No meu caso, né, o ano passado foi, como eu havia falado, cento e pouquinho, paguei de uma vez só e ficou tudo certo. Chegou para mim aqui agora a cartinha do Detran, galera, aqui do Paraná, para eu fazer o pagamento aqui do licenciamento dele. Eu vou abrir ele aqui para vocês para mostrar quanto que está esse valor aqui agora para o pagado de 2019, né, o exercício de 2019 desse golzinho quadrado. Então, galera, como eu havia falado para vocês, né, ele, é, o exercício de 2019 do meu golzinho quadrado, o IPVA, ele é isento, né, a taxa de licenciamento de 2019 vai ser no valor de R$86,50, e o seguro obrigatório DPVAT, galera, é no valor de R$16,21. Então, somando tudo, o total dele para fechar a documentação dele é de R$102,71. Então, cara, para mim, na verdade, é muito barato a questão aqui do licenciamento do golzinho quadrado, ano 91. É, eu acho que devia ser esse valor, assim, um, mas em conta para todos os veículos, né, cara, porque os veículos mais novos, ele tem a questão do IPVA, e aqui no Brasil, é, não sei realmente certinho a legislação, né, não sei se varia para cada estado também, mas a questão do valor, né, cara, a gente paga aqui no Brasil o IPVA sobre o valor do veículo, o valor que ele está valendo ali no ano vigente, você paga ali o IPVA dele, então, se você tiver um carro que seja de R$30 mil, você paga uma taxa sobre esse valor, então, o IPVA é muito absurdo, né, cara, sendo que esse teu carro de R$30 mil vai usar a mesma rodovia, a mesma estrada, a mesma rua, que um outro carro mais barato vai dando a ficar da mesma forma a rodovia, e você vai pagar mais caro por isso, porque o seu carro é um pouquinho mais novo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, sei lá, absurda aqui no Brasil mesmo, sobre todos esses impostos que nós pagamos, né. Então, para mim, eu fico muito feliz de ter meu golzinho quadrado, que eu não tenho esse custo aqui durante o ano de pagar IPVA, então, para mim, chegou na data do mês certinho lá, já reservo o dinheiro, já vou lá, já faço pagamento, já quito essa situação, e só aguardo chegar realmente ali a nova documentação do exercício do ano. Beleza, galera? Então, só um videozinho rapidinho, só para mostrar para vocês, que muita gente me pergunta realmente, né, se vale a pena ter um golzinho quadrado, se a documentação é barata, como sempre falam, e realmente é barato mesmo, para o meu golzinho quadrado, a não ser os outros carros, como que funciona, para o meu golzinho foi sempre essa média, sempre pouquinho, 130, agora foi baixando, eu acho, né, então agora está 102 reais, também compensa muito. Beleza, galera? Então, valeu. Se vocês tiverem ali a informação de como que é, no estado de vocês, aí o IPVA, a questão de quantos anos para ele ser isento, tem que comentar aí embaixo, galera, para deixar aí para as outras pessoas também verificar, também saber certinho sobre essa situação, mas às vezes a pessoa está, ele comprar um carrinho mais antigo, fica preocupado com essa questão da documentação, mas é, para mim é de boa. Beleza, então, galera, valeu, falou, e até mais, até o próximo video. Falou, tchau, tchau. Tchau.